Boa noite a todos. Começa a aula e aqui alunos do ensino médio mediado por tecnologia enfrentam as dificuldades da cheia para mais um dia de aprendizado. A água invadiu a escola e eles estudam assim, sobre marombas. É a forma que dá para a gente não perder nossos alunos, porque quando se para a aula, muitos deles ficam desmotivados e desistem. E aí na zona rural a gente já sofre com carência de alunos e se perder, vai ficar mais difícil. As aulas são transmitidas via satélite para todo o estado e por isso ainda não foram paralisadas. Em Manacapuru, das 12 escolas que funcionam na região de Várzea, 11 já foram desativadas. O nível da água continua a subir muito rápido e as antenas estão entrando na água e com isso pode paralisar as aulas a qualquer momento. Para os alunos vale o esforço para não perder as aulas. Mas nossos esforços e um interesse é tão grande que a gente estuda levantando assoalho. Enquanto estiver dando para o aparelho funcionar, nós estamos continuando o nosso objetivo que é estudar. E aí E aí E aí